Olá, galera da internet! Eu sou o Vinícius Bitello, analista de criptomoedas aqui da Blocktrends e no dia de hoje falaremos sobre os airdrops e um airdrop que já estamos falando há bastante tempo chamado Tomarket. Este é um airdrop tap-to-earn dentro do Telegram e vocês farmaram por um bom tempo aí. Nós estamos falando do Tomarket faz mais de três meses. Quem não farmou ao longo desse tempo acabou perdendo mais este airdrop. Mas, tenho uma notícia boa para vocês. Nós temos uma planilha com mais de 30 airdrops que está aqui nos comentários e na descrição. Com esta planilha, você consegue farmar tantos airdrops de outubro, de novembro, de dezembro e até airdrops de 2025. Nesta planilha tem airdrops alocados e vários airdrops gratuitos. Então, façam o acesso, façam o cadastro e vocês conseguem acessar. Junto, gravei um aulão explicando diversos pontos sobre o airdrop do básico ao avançado. E também, galera, nós temos esta mesma planilha para o PRO atualizado. Blocktrons PRO, vocês têm esta planilha atualizada semanalmente com novos airdrops, mais de 30 airdrops, alocados, gratuitos e pagos. Onde, no PRO, nós temos mais de 50 cursos voltados para o mercado de criptomoedas. Nós temos análises diárias sobre o mercado, tanto de altcoins como mercado de bitcoin. Nós temos dois relatórios semanais e também duas carteiras recomendadas. Uma carteira recomendada de altcoin e uma carteira recomendada de bitcoin. Então, entre para o Blocktrons PRO e aprenda muito mais sobre esse mercado, que vai crescer muito mais ainda ao longo de 2025, ao longo de 2026, ao longo de 2027. Vocês estão recém no começo do mercado de criptomoedas. Bom, galera, sobre o Tomarket, eles acabaram de anunciar que faltam 5 dias para o airdrop. 40 milhões de pessoas participaram do airdrop. Quantas pessoas vão ser eleitas para o airdrop? Menos de 20 milhões. O que aconteceu? Quem não atingiu o nível bronze, e eu vou mostrar na tela para vocês, quem não atingiu o nível bronze não será elegível. Já teremos uma eliminação de cara aqui. Isto é bom para o airdrop. Por quê? Mostra que quem está farmando realmente airdrop vai ganhar mais. Quem não está farmando airdrop vai ganhar menos. Ou não vai ganhar. Não vai ser elegível. E isto é a premissa básica de todos os airdrops. Quanto mais testes você fizer dentro de uma rede, melhor. Então, antes de eu mostrar minha tela, galera, eu peço que vocês deixem o like, ativem o sininho e se inscrevam para ver mais vídeos como esse sobre altcoins, sobre bitcoin e sobre diversos temas voltados para o mercado de criptomoedas. Bom, estou aqui dentro do Telegram, junto do Tomarket. Aqui tem diversos outros airdrops que eu estou participando e diversas pessoas que estão no nosso grupo gratuito de airdrops também estão participando. O que acontece? Dia 31 de outubro nós teremos o lançamento TGE deste airdrop, que vai ter provavelmente parcerias com corretores. Inclusive a Bybit está fazendo parceria com diversas dessas criptomoedas. Então, já façam o cadastro na Bybit para antecipar o movimento. Por quê? Se você não tiver o cadastro, não adianta, você não vai conseguir sacar o airdrop. Vai demorar mais tempo para você fazer o saque. E com isto, vocês não poderão sacar diretamente com o Pix. Dentro da Bybit, vocês conseguem sacar diretamente com o Pix. Aqui eles estão anunciando diversos eventos no final do airdrop. Por quê? Para quem não conseguiu farmar de forma correta, tenha tempo agora para farmar. Só que aqui diz o seguinte. Para você ser minimamente elegível, você precisa estar no rank bronze dentro do Tomarket. Então, este é o passo 2 que vocês precisam ter. Se você não está no nível bronze, você não vai ganhar alocação. E aqui eles eliminam boa parte das pessoas que estão abaixo deste rank. Ah, Gris, mas eu consigo farmar este airdrop ainda? Não. Eu acho que não é o tempo de você farmar. Se você já farmou um pouco, pelo menos, vale a pena você elevar até o nível bronze para ver quanto de capital você vai ganhar. Aqui eles mostraram de 40 milhões de usuários. E o que acontece? 9 milhões de usuários diários. Então, não está tendo grande utilização dentro deste airdrop. O que acontece? Em airdrops com menos utilização, maior ganho de capital. E isto é interessante. Este aqui é um airdrop gratuito. Se vocês ganharem 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, você já vai ter ganhado 200 reais no airdrop. Dentro da planilha tem mais 30 airdrops. Você pode farmar todos estes airdrops e vai ganhando alocação para ganhar capital. Um ponto interessante. Quando você ganha capital, se você reinveste este capital em airdrops alocados, você ganha dentro dos airdrops alocados também. Então, isto é importante. Aqui eu vou abrir o Tomarket. Vou Start to Earn. Cinco dias para ganhar dentro do Tomarket. Eu consigo clicar em Harvest. Ganhei aqui. E vou farmar. Start Farming. Continuo farmando. Aqui no Claim, eu consigo dar o Claim e já ganho mais Tomarket também. Onde está a evolução? Eu já estou no Platinum. Mas, se vocês não estão no Platinum, vocês têm que ficar aqui, level up. Ver quantas estrelas vocês ganharam. E tem pessoas que não evoluíram o level. Tem as estrelas, mas não fizeram a tarefa. Algo mais simples ainda. Então, o que acontece? As pessoas que estão no level Clay não vão ganhar muito. As pessoas que estão no level 2, no Stone, não vão ganhar nada. As pessoas que estão no Iron não vão ganhar nada. E daí as pessoas no Bronze vão ser elegíveis. Agora, a pessoa no Silver já vai ganhar um pouco mais. A pessoa no Gold vai ganhar um pouco mais. Eu que estou na Platinum vou ganhar um pouco mais. A pessoa que está no Diamond, acima do meu level, ela vai ganhar mais do que eu. A pessoa que está no Ascendant vai ganhar mais do que eu. E a pessoa que está no Imortal também vai ganhar mais do que eu. Estes são os pontos. É aqui. É uma classe que você vai evoluindo as estrelas. Eu não consegui evoluir mais do que isso. Cheguei nesse patamar. Até não consigo farmar todos os dias, por exemplo, o Tomarket. Porque vai demorar tempo de farm. Tempo de farm. Aqui eu consigo ganhar estrelas. Todo dia eu ganho algumas estrelas. Ou o Tomarket aqui. Se vocês olharem. Eu tenho 12 milhões de Tomarket dentro da captação. Mas isso aqui não vai influenciar tanto. Ah, 12 milhões, Vinícius, é muito Tomarket? É muito capital? É pouco capital? Cara, eu conheço pessoas que estão com 100 milhões. Estão muito à frente. Ah, Vinícius, mas eu não tenho tanto. Alocou um milhão. Você já está elegível. Basta você estar no nível bronze. Então aqui tem várias participações. Inclusive o game. Você consegue participar do game. E ganhar a tua marketing. Basta você clicar. Eu consigo clicar com o mouse mesmo. Aqui eu cliquei errado. Mas, ó. Basta clicar com o mouse que eu consigo participar. Vou clicar de novo. Vou mostrar de novo vocês. Eu vou clicando com o mouse. Consigo jogar web ele. E consigo jogar pelo celular. Que é o mais fácil. Vocês não tem web. Vocês jogam pelo celular. Vão fazendo aqui essas tarefas. Vai farmando. Quanto mais Tomarket você vai pegando. Mais você ganha dentro na alocação do AirDrop. Este AirDrop é um AirDrop gratuito. Não vai pagar tão bem. Eu já vou falar para vocês. É a alocação assim, ó. Se vocês estiverem farmando aí. Vocês vão ter 30 dólares. 40 dólares. No Dogs. Nós tivemos pessoas ganhando 70 dólares. 80 dólares. As pessoas que farmaram um pouco melhor. Mas. Participem por quê? Porque você já vai estar em um ambiente Web3. Estando em um ambiente Web3. Você pode desenvolver os seus mecanismos de AirDrop. Então aqui eu tenho participações. Eu consigo participar. Participações extra que eu consigo ganhar. Tudo isto. Eu consigo alocar aqui. Diretamente no Tomarket. E dia 31 de outubro, né. Basicamente nós estamos próximo do AirDrop. Nós estamos 5 dias do AirDrop. Então, ó. Consigo clicar em todos os pontos aqui. Consigo sair aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Consigo fazer tarefas diárias. Dentro do Tomarket, ó. Tasks. Aqui eu consigo fazer essas bônus tasks. Eu consigo fazer. Tarefas aqui. Que tem diariamente. Eu consigo participar dos emojis. E com isto. Ir recebendo dentro do AirDrop. Galera. Coloque aqui nos comentários. Quanto vocês esperam ganhar nesse AirDrop. E quais AirDrops vocês estão farmando. Se vocês estão farmando só na Tom. Que é a rede do Telegram. Vocês vão estar ganhando esses AirDrops. Agora. Nós temos AirDrops dentro da Solana. Nós semana passada falamos sobre um AirDrop dentro da Ethereum. Na Unichain. Nós temos AirDrops dentro do Bitcoin. Nós estamos vendo AirDrops dentro da Sui. Da Sei. E diversos outros AirDrops. Quanto mais você participar. Quanto mais você entender. E eu sei que não é fácil. Aprender sobre a mecânica de AirDrops. Ela demora um tempo. Até a pessoa pegar o primeiro. O segundo. O terceiro. A hora que ela pegar o quinto. O sexto. Ela já vai estar entendendo. Como está funcionando. A mecânica. O que acontece também. É o cara que vai farmar um dia. Vai farmar o segundo dia. E no terceiro dia. Acabou. Não vai mais farmar AirDrop. O que acontece. A pessoa que farmou todos os dias. Vai ganhar uma bonificação. Muito maior. Estas são algumas das mecânicas de AirDrops. Que eu explico. Inclusive no aulão gratuito galera. A diferença entre AirDrops alocados. AirDrops gratuitos. E os pontos positivos. Pontos negativos. AirDrops melhores. E AirDrops piores. Para vocês fazerem. Então se vocês querem participar. De outros AirDrops. Como esses do Telegram. Aqui embaixo. Tem a nossa planilha. Tem acesso a planilha. Vocês conseguem ter acesso. A essa planilha. E o aulão explicando. Sobre a planilha. Como fazer o filtro na planilha. Colocando diversos pontos. Vou mostrar aqui um pouco. Da planilha para vocês. Se vocês olharem. Eu consigo fazer. Filtros. Eu consigo filtrar. Diretamente aqui. Eu vou clicar aqui. Na planilha. E vou criar filtro. A medida. Eu consigo tirar. Os AirDrops. Da Tom. Tirei os AirDrops da Tom. Ó. Aqui tem outros AirDrops. Eu consigo. O custo. Ó. Eu quero só gratuito. Vocês conseguem fazer com a planilha. Só. Os AirDrops. Gratuitos. Que não estão. Nessas redes. Ó. Vou adicionar o da Tom. Ó. Todos os gratuitos. Data prevista. Todas as datas aqui. Potencial de ganho. Eu quero só. Potencial de ganho alto. Vocês conseguem utilizar aqui na planilha. Potencial de ganho alto. Complexidade. Média. Então vocês vão ter que demorar mais tempo. Para fazer. Esses AirDrops. Então galera. Essa planilha. Está disponibilizada. Para vocês. Lembrando que. Pro Pro. Tem uma planilha atualizada. Semanalmente. Sobre as datas. E. Os itens que estão surgindo. Este foi o nosso vídeo de hoje. Galera. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Falou. E abraço. E a próxima. E aí E aí E aí E aí